Olá, meus amigos. O vídeo dessa semana é em dois lugares para ecoturismo que tem perto de Olhos d'Água. Olhos d'Água vocês já conhecem pelos meus vídeos, que é onde tem a Feira do Troca, duas vezes por ano. Com a quarentena, em junho não teve. Mas eu fui visitar esses dois lugares. Um é o Pesca e Pag. Nesse Pesca e Pag tem várias opções. Você pode passar o dia, pode pescar, pode fazer pesca esportiva. E o outro espaço é a área de ecoturismo da pousada Cachoeira do Rio do Ouro. Ambos os lugares são muito bonitos. São perto de Goiânia, de Anápolis e de Brasília. O vídeo está aí. Eu espero que vocês gostem. Esse é o trajeto que eu fiz de Olhos d'Água, ao Pesca e Pag, Paraíso e à pousada Cachoeira do Rio do Ouro. Esse trecho é todo de terra. São seis quilômetros. Eu gosto de sair bem cedo porque a viagem rende. E aos domingos a estrada está bem vazia. Amanhecendo o dia em Anápolis. Paradinha básica no Gerivá. O Gerivá, em épocas normais, isso aí estaria cheio nesse horário. Porque a qualidade da alimentação, a qualidade dos produtos que eles fazem, e esse empório que eles têm, fazem toda a diferença. O estacionamento, completamente vazio. Represa do Rio Corumbá, quase chegando em Alexânia. Em Alexânia, pega a estrada para Corumbá, e 15 quilômetros adiante, tem o trevo para Olhos d'Água, que é esse que eu estou fazendo. E na entrada de Olhos d'Água, pega-se à direita, à esquerda vai para Olhos d'Água, à direita pega essa estrada de terra, que é rumo à pousada e ao Pesca e Pag. A estradinha é muito boa. Olha aí a velocidade que eu consegui andar nessa terra. Quando chega no Areião, tem que diminuir um pouco. A região é muito bonita. Ela fica no alto, o cerrado bem preservado, o campo que tem aí nessa região também está muito bem preservado. Olha essa ponte. E agora entrando no Pesca e Pag Paraíba. Olha que beleza. O Pesca e Pag oferece para você passar o dia, para você pescar e levar, ou para você fazer pesca esportiva, pescar e soltar. Muito bem cuidado. Uma beleza. E esse é o rio do ouro. Muito claro, muito limpo. E os pescadores aí, com todo o conforto, ficam acomodados do sol e com todo esse espaço para curtir a sua pescaria. Tem um aquário muito bonito e com duas pedras d'água e é de água corrente que vem do rio, passa por aí e volta para o rio. Esse é até um programa para se almoçar aí no Pesca e Pag. Saindo do Pesca e Pag em direção a pousada à Cachoeira do Ouro. A entrada da pousada, você não tem como perder. Já a pousada à Cachoeira do Ouro, ela recebe para a hospedagem e ela recebe também para acampamento. Estou pegando a área das trilhas e a área de campo. O cerrado é esse cerrado intocado que nunca foi mexido. Depois de uma caminhada leve, em uma das cachoeiras. muito bonito, pode tomar banho, essa água é muito linda. Olha que beleza esse lugar. E a natureza aqui também, completamente encalcada. as trilhas são todas bem sinalizadas. E a trilha no cerrado. Para quem gosta de acampar, olha o lugar aqui. Já acampa com esse tom de natureza dia e noite. devem fazer um frio ganado aí nessa beira de rio, né? Mas quem curte acampamento, sabe que tem isso. Mais uma visão do lugar, se preparando para sair. Próximo destino, óleo d'água. A estradinha é boa. Nesse trecho aí, vocês veem, eu consegui andar 50 km por hora. Eu que não tenho muita habilidade com estrada de chão. E chegando a óleos d'água, que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Então, viram comigo esses dois lugares interessantíssimos, perto, para um passeio rápido, para se passar o dia, não existe opção melhor para quem gosta de natureza. Eu peço que se inscrevam no canal. E mais uma coisa, isso que caiu sobre a nossa cabeça vai passar. E passando, numa próxima viagem, num próximo passeio, vem com a gente. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá,